Quando eu era criança, quando eu era mais nova, tinha um negócio de juda, não sei se vocês lembram disso. O que era o juda? Era um boneco que as pessoas faziam, esse boneco. Em um determinado período, se não me engano, no final do ano, as pessoas colocavam a fofoca do ano inteiro, os podre, tudo que a pessoa fez de errado na rua o ano inteiro, o nome da pessoa ia para o juda. A pessoa escrevia lá, até hoje eu não sei quem era a pessoa que escrevia no juda, até hoje eu não sei. A pessoa escrevia tudo o que a pessoa fazia, aí todo mundo ficava naquela ansiedade, caramba, vamos ver quem que vai sair no juda. A rua ficava lotada, ficava assim. Aí quando o boneco era meia-noite, era a hora que botava um boneco pendurado no poste, e todo mundo, os vizinhos, a rua cheia, todo mundo lá olhando os nomes das pessoas que estavam no juda e os segredos mais obscuros da pessoa ali. E a gente ficava sabendo de tudo, tudo era revelado ali na hora. E aquela revelação, ela se pendurava o ano inteiro. O ano todo ficava todo mundo comentando, e fulana, saiu com o marido de cicrana, e fulana é isso, fulana é aquilo, não sei. E fulana está de barriga, está grávida, não sei o que é. E era aquela fofocada. Então minha mãe já falava pra mim, olha só, se o seu nome sair no juda, você vai apanhar com a vara da goiaba. Porque na minha época era assim, a gente apanhava com a vara da goiaba. E era um medo da gente, um medo danado, o nosso nome sair no juda. Porque se a gente namorasse um, você estava com um namorado. No segundo namorado, você já ficava mal falado. Antigamente era assim. Lá pros anos 90, anos 80, era assim. Tu já ficava mal falado. Aí fulana, filha de fulana de tal, já está com o segundo namorado. Porque ele está rodado aí na pista. Ih, o nome vai sair no juda. Ih, eu ficava com medo danado do meu nome sair no juda. Porque se eu saísse o nome do juda, o couro ia comer. Minha mãe pegava a gente de verdade. E o que é que eu fazia? A gente namorava escondido, bem na moita mesmo, pro nosso nome não bater lá. Mas graças a Deus, meu nome nunca saiu no juda. Mas tinha pessoas que eram figuras frequentes, que todo ano saía lá no juda. E a gente já sabia, fulana vai sair esse ano. Porque a gente saía com o marido dos outros. E tinha umas coisas assim. Aí quando chegava na data certa, a gente já ficava ansiosa, né? Eu ficava voando em todo, esperando chegar aquela data, pra poder saber os podres babados da rua, né? Aí quando saía, a gente lia. Aí vinha todo mundo, né? As vizinhanças todas com um pedaço de pau na mão. E a gente dizia, vamos olhar o juda! Aí todo mundo batendo o boneco. O boneco estraçalhava todo, parecia tipo aqueles espantalhos, sabe? A gente batia, 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 até explodia aquilo tudo. Gente, isso era uma coisa da minha infância, assim. Eu acho que fez parte da infância de muita gente. E era muito engraçado, cara. Muito engraçado. Outro dia eu tava lembrando disso. Você viveu essa época? Se você viveu, você tá velho. Então, fala aí pra mim, se você teve essa experiência, se você se lembra dessa época, se você já passou por isso. Seu nome, Sauno Judah? Será? Fala aí embaixo, diga aí pra mim. Inscreva no meu canal se gostar. Os contos da Aline. Coisas dos anos 80 aí, pro pessoal que viveu essa época aí. E que pessoas que não viveram, mas que gostam de saber também. Beijos mil! Beijos mil! Beijos mil! Beijos mil! Beijos mil! Beijos mil! Beijos mil!